Galera, vocês sabem que o Magic The Gathering, além de ser o jogo, o card game mais legal do mundo, o mais jogado e o mais competitivo, ele tem uma história muito rica também. Tem gente que não sabe, mas cada card ajuda a contar a história da sua coleção. E olha que novidade sensacional que a Planeta de Agostini trouxe para todo mundo que é apaixonado por Magic The Gathering. O lançamento da coleção Contos de Magic The Gathering são 61 livros reunindo as histórias do multiverso de Magic The Gathering. Para quem não sabe, cada coleção de Magic se passa num plano que é como se fosse um planeta, como Dominária, Ravnica, entre vários outros planos. E os Planeswalkers são os heróis que têm a capacidade de viajar entre esses planos. Aqui a gente já tem o Planeswalker Jace na capa do primeiro livro. E essa coleção Contos de Magic The Gathering vai reunir toda a história atual de Magic pela primeira vez. Serão 61 livros de capa dura, impressão em papel de alta qualidade, com as artes dos grandes ilustradores, também lombada ilustrada, incluindo textos nunca antes traduzidos. E imagina, cara, que bonito esses livros todos na sua coleção? Então vai funcionar assim. Cada edição é composta por um livro que custa R$44,99. E para você que é fã de Magic, tem uma oferta especial de lançamento. O primeiro envio com os livros 1, 2 e 3, por apenas R$39,99, os três livros juntos. No segundo envio, os livros 4 e 5, com 50% de desconto. O pagamento por cartão de crédito, eles vão te descontar apenas o preço das edições enviadas. E você tem a tranquilidade de poder cancelar a assinatura a hora que você quiser. Ah, e outra coisa bem importante, o frete é grátis e você recebe no conforto da sua casa, sem precisar pagar nada mais por isso. Ah, e quem fizer a assinatura vai ganhar vários brindes no decorrer da coleção. Entre conjunto de pôsteres, caderno de notas e aparadores metálicos de livros. Você viu que não tem desvantagem, né? Então, para adquirir a sua coleção, é só clicar no link que está aqui na descrição para fazer agora a sua assinatura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho